Fala galera do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal TOTOS DUNKS e no vídeo de hoje eu tô com um convidado mais especial, membro do Team TOTOS o Pro Dunker Gustavo Raquim, dá um salve aí Raquim pra galera Salve rapaziada, Team TOTOS na área É isso aí, e hoje a gente vai responder as perguntas que vocês mandaram nos stories lá do Instagram Antes de começar, por favor, se inscreva no nosso canal aqui, deixa o seu like Fortalece o Raquim lá no Instagram também, eu vou colocar aqui na descrição o Instagram dele Instagram do Dunk Lab, que é o... Quer falar um pouquinho sobre o Dunk Lab? Aproveitar a deixa Aproveitar aí a deixa, né? Dunk Lab é um projeto onde a gente reuniu aí os melhores Dunkers de São Paulo A gente prestou atenção aí pra pegar um pessoal mais das antigas, do presente e da geração futura Que seria a minha, querendo ou não, sou novo ainda nesse universo Pra montar uma equipe específica de Dunk E aí criou-se a Dunk Lab E quais são os objetivos por trás da Dunk Lab? Mano, a gente tem como, por objetivo, fazer a cultura do Dunk crescer Esse é o principal objetivo que a gente tem Trazer também, junto com o Team TOTOS, que eu faço parte Conhecimento pra rapaziada, tanto em técnica quanto em impulsão Então, pô, várias pessoas me perguntam qual o treino que eu uso Qual o programa que eu uso E aí eu sempre indico, né? Você E também tá procurando referência de fora pra trazer pro Brasil A gente tá aí com o projeto de ir pro Dunk Camp junto com você também Se Deus quiser a gente vai E aí vai vir muita coisa boa, hein? Sessão com o Dunker famoso Vai, o negócio vai render O Brasil vai entrar de vez no mapa Vai Então, vamos para as perguntas, né? Vocês mandaram aqui no Instagram Vou começar com uma que é muito, muito, muito comum Principalmente, se você faz parte do grupo Jump Club Você já, provavelmente, viu alguém perguntar ou falar sobre isso O Underline Oliveira, Underline ZS, mandou Treino de impulsão perna pode ajudar ou retardar o crescimento? Quer falar alguma coisa? Então, o pessoal sempre fala de crescimento Quando a gente fala de enterrada E uma parada que eu sempre falo é O Brasil A gente, como brasileiro, tem que parar um pouco De pensar nessa parada de querer crescer Até os dois metros e etc Eu não manjo muito nessa área de crescimento Acho que você, como profissional de educação física Vai manjar mais que eu Mas até onde eu sei, não retarda, não Então, essa questão do treino com peso, principalmente De ele atrapalhar o crescimento Isso foi disseminado há muitos anos atrás Eu não vou lembrar exatamente quando Mas criou-se esse mito, né? De que treino na academia atrapalha o crescimento Eu, por exemplo, só fui malhar com 18 anos Porque eu era uma das pessoas que acreditava nisso E o fato é Não existe nenhuma evidência científica De que o treinamento com peso atrapalha o crescimento Existem alguns estudos que mostram Que o treino com perna Treino de perna, na verdade Ele estimula a produção de GH Que é o hormônio do crescimento Então, apesar do estudo não ser conclusivo A respeito disso A gente pode até chegar a concluir Que o treino com perna Treino de perna, inclusive Pode ajudar a pessoa com peso Para estimular o crescimento Não vai te atrapalhar Então, não Treino de perna não atrapalha o crescimento De forma alguma O contrário O contrário Agora, o Ítalo O Ítalo é Tim Toto Salve, Ítalo Inclusive, esse era Para ser o tema principal Desse vídeo Ele perguntou Como saber se sou um dunker De passada ou estancada Essa eu vou deixar para você começar E eu concluo Beleza É uma parada que você sempre responde Para uma outra pergunta Acho que serve para essa O pessoal sempre pergunta para você Como pular mais Como pular mais alto E aí você responde Pulando cada vez mais Para essa situação É mais ou menos a mesma coisa Eu, quando eu aprendi Infelizmente, eu não tive essa informação De tipo Ah, tenta fazer das duas formas Para ver qual é o melhor Então, a pessoa que me ensinou Pulava o melhor na passada Eu acabei pulando na passada também Eu achava que estanc era algo Impossível para mim Então, você vê meus vídeos Meus primeiros vídeos Eram tudo na passada Meu primeiro catavento passada Primeiro overman passada Falei Pô, sou passada Passou um tempo Eu descobri o estanc E depois que eu descobri o estanc Foi amor A primeira Primeira dunk Assim Tipo Nunca mais quis saber de passada Exceto situação de jogo Então Para você saber Se você dunca melhor com a direita Com a esquerda Passada Estanc O único jeito é você testando E não é testando uma vez só Porque às vezes você está num dia ruim Às vezes você está num dia bom Você vai ter a conclusão errada É testando várias vezes Para ver qual forma você realmente Se sente mais confortável Igual As pessoas às vezes falam Ah, eu sou destro Eu escrevo com a mão direita Mas eu dano melhor com a mão esquerda Entregado Tipo A gente tem que realmente testar Toda A perna Mão Tudo Para ver qual é o nosso Nosso estilo de salto mesmo Senão não adianta Perfeito Por experiência pessoal minha Eu percebo Principalmente com os meus atletas Principalmente os que vêm do basquete Eles treinam a bandeja De passada a vida inteira Aí com 13, 14 anos Eu começo a treinar mais para a dunk Então é natural Que para esses atletas A dunk de passada Seja de cara Assim logo de início Onde ele vai se destacar mais E também O salto estancado Ele é muito mais técnico Tem muito mais detalhes Comparado com a passada No meu caso particular Quando eu comecei A passada para mim Era muito mais fácil Muito mais Só que eu sou teimoso Eu falei Não Eu quero estancado Porque eu acho massa Eu gosto muito do Espro Que as dentes dele Os tanques são muito fodas Então eu me condicionei Eu fui Inclusive Eu estudei a técnica Eu tentei aprender os detalhes E hoje Basicamente Eu só pulo estancado É muito raro Pular de passada Então tem essa variável também Às vezes o cara Quer saber qual que ele é melhor Mas às vezes Tecnicamente Por conta da experiência Dentro do basquete Principalmente Ela vai ser mais propensa A fazer o salto de passada Só que se ele quiser Aperar o salto estancado Ele consegue Meu irmão Meu irmão O João Vitor Vou botar um vídeo Na tela dele Para vocês Ele sempre foi Dunker de passada Eu sempre enchi o saco dele Para ele aprender Estancado também Porque às vezes Numa situação de jogo Ele pode precisar E ele aprendeu Demorou um pouquinho? Demorou Mas ele aprendeu E hoje Está mandando catavento De estancado Então É mais uma questão também De você decidir Você definir Baseado no que você quer E treinar E ir atrás dele Vamos para Eu acho que Aí é questão de conforto Sim, exatamente Eu queria Aí é questão de conforto Eu queria Estancada Então tipo Fui e trabalhei Para isso Eu falei Não Eu quero aprender Eu era horrível Eu era horrível Eu nem puxava o aro Mas eu fui atrás De aprender E funcionou Hoje é meu ponto forte Quem quer correr atrás Exatamente Vamos para a próxima pergunta O Leãozinho Fez a mesma pergunta Então Salve Leãozinho Mas a gente respondeu Então é nosso O PM Underline E Flexin Mandou uma pergunta aqui Quanto de vertical Você ganhou Com o seu programa De exercícios Então vamos lá O programa atual Diante do Club Pro Eu comecei a fazer ele Mais ou menos Por volta de Do iniciozinho de agosto Tem uns três meses Mais ou menos De lá pra cá Eu não Eu não avaliei Meus ganhos Mas baseando na performance Eu posso estimar No mínimo No mínimo Uns 12 centímetros De ganho Assim Com relação Ao início da fase O Raquim também Já está fazendo Há um certo tempo O Jump Club Pro Também pode falar Fala um pouquinho Sobre então Seus ganhos aí Durante o treinamento Então Eu ainda tive Aquele déficit De que no começo Eu não tinha acesso A academia O acesso A academia Começou depois Mas mesmo Fazendo os treinos Em casa Que inclusive É uma vantagem Que eu sempre falo Para o pessoal Quando eu indico Seu treino É essa Essa parada De você Montar o treino Para o cara Contando a acessibilidade Dele Se ele tiver acesso A academia Ele vai fazer A academia Se não Ele vai fazer Em casa Isso me salvou Muito Porque mesmo Com os exercícios Em casa Eu comecei a acertar Dunks Que eu tentava Há anos E não conseguia Então Eu também não medi O quanto Que eu estou alcançando Ainda Mas assim Em relação A número de dunks Que eu comecei A acertar Depois que eu fiz Parte do Team Totos É absurdo É absurdo Eu acho Que sei lá Metade Das minhas dunks Foram todas Coisas do dia De pronto Boa É isso É porque É muito difícil Falar sobre Ganho em centímetros A menos Que você Tenha Esteja fazendo Esse processo De avaliação Constante Eu tiro A minha evolução E a do Hakim Principalmente No desenvolvimento Como dunker O Hakim Desbloqueou Várias dunks Novas Eu desbloqueei Algumas dunks Novas Saindo daqui Hoje Eu vou Para a quadra Eu tenho certeza Eu vou postar No final do vídeo Que vai sair Dentro nova hoje Pode anotar E é isso Então Como a gente Não tem acesso A essas A avaliação Então não tem como A gente saber Exatamente Em sentimentos Mas é clara A evolução Principalmente Do Hakim Se você olhar O Instagram Ele é Inclusive A galera Que acompanha Ele há mais tempo Já foi até Ele e falou Pô mano Tu evoluiu muito Nos últimos meses Me corrija Se eu estiver errado Mas ele já falou isso Então É real Tipo Pô Daqui que eu estava Há dois anos Tentando E eu consegui Depois do Tim Tots Porque o que acontece Antes Eu fazia treino Que a gente Chamava de treino De louco Era de segunda A sexta Eu ia para a quadra E pular Igual louco Segunda a sexta Horas pulando E aí Era câimbra Para caramba Era fadiga Era um monte de coisa E eu acabava Não tendo Uma performance Tão boa Quando eu cheguei No Jump Club Pro Teve essa vantagem De você montar o ciclo E eu só tenho que seguir Regradamente O que você montava Então O problema de câimbra Eu nunca mais tive Nunca mais tive Algo que era constante Todo final de sessão Eu nunca mais tive O problema de câimbra As danças Que eu estava Dois anos tentando Eu consegui E algumas Que eu conseguia No sacrifício A gente ia Pô Sai que nem Que nem água Assim Manda em aquecimento Então A gente É igual A gente não tem Essa estrutura De estar medindo Toda hora Mas o ganho Em performance É nítido É muito nítido E você também Com esse treino De louco Você diz Você criou Uma base De salto Muito boa Alguns atletas Do exterior Principalmente O Aizê Rivera E o Jordan Que o Bena Também fizeram isso Principalmente no início Eles passaram Um ano Dois Fazendo esse mesmo treino Infelizmente Eles causaram Algumas lesões Mas ao mesmo Ao mesmo tempo Que causou lesão Também causou Muita adaptação Então quando eles Introduziram o treinamento Com peso Eles deram Um salto de evolução Muito rápido Porque eles já estavam Adaptados ao exercício Eles só precisavam Ficar mais fortes Para ir readaptando Ao nível de força E aumentando a impulsão Como consequência É por isso Inclusive Que muito moleque Vem falar Para mim Às vezes Moleque Que eu digo É porque Mais novinho Assim Treze Quatorze Eu falo para eles Cara Vai pular Vai para a quadra Repetição Cria uma base Vai três vezes por semana Por umas Trinta Quarenta vezes Por sessão E aí Quando você estiver Um pouquinho mais velho A gente começa Com treinamento Porque nessa idade Ele vai se beneficiar Muito mais De fazer Atividade específica Do que fazer O treinamento Fora da atividade Então Uma molecada De treinamento Que às vezes Está na pilha Quer treinar Cara Conselho que eu dou Vai para a quadra Tenta alcançar Tabela Tenta alcançar O que quer que seja A redinha Você vai ver Que com o tempo Você vai melhorar E O vertical vai subir muito E aí quando você estiver Mais velho A gente entra Com treinamento Com peso Com treinamento Calistênico também Que tem essa opção E É só alegria Vocês vão voar E o interessante disso Que eu percebi Tanto em mim E principalmente No Xande Foi a parada Tipo O Xande Tem um problema Aí no joelho Que a gente já sabe Eu estava Ferrando meu tendão Tem um ombro E o ombro é Zoado E Pô Sei lá Ele sai Do lugar Tipo Meu catavento Estava começando A limitar Meu catavento Slingshot Muita dança Se limita Por causa disso E aí quando você Começa a fazer O ciclo regrado Você começa a fortalecer Ao mesmo tempo Que você Trabalha a mobilidade Então hoje em dia Eu consigo fazer As mesmas As mesmas Dança Que eu fazia Ou até mais Dança Sem prejudicar O meu corpo O Xande É a mesma coisa Ele que faz Sessão comigo Direto Eu pude acompanhar Isso de perto O Xande Na verdade Ele me procurou Quando nem eu sabia Que eu tinha alcance Eu tinha Cerca de 200 Seguidores Eu acho Estava bem no início Só postava meus vídeos E ele me procurou Falando que queria treinar Para melhorar como dunker E tal E eu vi Aquilo como uma grande oportunidade Porque era um atleta Do esporte Do um dunker mesmo Era a minha chance De trabalhar Um atleta desse Então a gente fez um trabalho Ele estava com uma tendinite Muito ruim no joelho dele A gente fez um trabalho longo Já tem muito tempo Que eu estou trabalhando Com o Xande Já E graças ao esforço dele Ele se dedicou bastante E hoje ele está voando Não sente mais nada Pelo menos pelo que ele me fala Ele não sente mais E cada dia ele posta um vídeo Que eu fico louco Está a evolução constante Constante Ele está voando Então eu conheci você Por ele também O Xande foi o primeiro A falar de você Só que na época Foi bem no comecinho mesmo Que ele estava com a tendinite E tal Falei Xande Não aparece mais nas sessões E tal Ele falou que estava Fazendo tratamento com você Só que ele falou Tipo Pô Tá bom Tá fazendo tratamento com o cara Beleza Tranquilo Eu lembro que ele até postou Umas paradas no story Mas eu dei pouca importância Só que foi passando um tempo E tipo Ele foi continuando E eu vi ele voltando A fazer Falei Pera aí O cara que está treinando Com ele é diferenciado E aí foi passando um tempo E ele falou O pessoal criou o Jump Club O Jump Club no Whatsapp Vamos participar do grupo E aí Mandou o link Eu entrei Nunca mais que sair O Canguru Se o Canguru estiver vendo isso Você é um campeão Ele ficou Existindo Falar nada Do nada Ele é Ele é Ele faz um trabalho de pesquisa Ele ficou ele sondando Então Vamos para a próxima pergunta Essa vai ser interessante O JP Felipe Ele mandou Pediu para a gente falar Qual é a Dunk mais difícil E a Dunk Aliás Perdão A Dunk mais difícil Mas que é a mais bonita De todas A mais bonita Que tem o maior grau De dificuldade É É É que eu acertei Ou não é que eu quero fazer É a opinião Geral Você viu assim Geral Mais difícil E mais bonito Ah mano Acho que mais difícil Não tem como A Zaya 360 Behind back Between legs Eu não sei nem falar A sequência certinha Dessa Dunk Eles estão chamando De 360 BTB BTL O nome já é difícil Imagina a Dunk Para mim Essa é a Para mim Essa é a Dunk Mais difícil Que tem Os caras Pô Quem acompanha a Dunk Faz tempo Sabe que Chris Staple Já tentou Jonathan Clark Já tentou Outros Dunkers Mais antigos Já tentaram Essa Dunk Faz tempo Mas Não tem como A Zaya Lançou realmente A Braba É Já na minha opinião Ela não aconteceu ainda Na altura de 3.5 Ela está Sendo treinada ainda É a 360 Double Wispay Que é a do Jonathan Clark Eu vi Ele faz um Wispay Duplo Com 360 É um absurdo Eu vi Ele já acertou Ele já acertou Esse Double Wispay Bem normal Na passada Ele quer acertar No giro Eu vi Pessoalmente Ele tentando No Dunk Camp No ano passado E é um absurdo É muito rápido A velocidade De mão dele Tudo que ele faz É muito rápido E mesmo assim É muito difícil Ele não conseguiu Completar Não chegou nem perto Na verdade Mas eu acho Que vai chegar Vai ser em breve Porque ele está treinando Só essa Dunk Basicamente O ruim de Dunk Com movimento É que Você tem que conciliar Os dois Uma coisa é você pular E não enterrar Outra coisa é você pular Pensando no movimento Então por isso que a gente Sempre fala para fazer Treina no aro baixo Treina na parede Para você acostumar Seu cérebro com movimento E na hora de fazer Só pensar no salto Porque conciliar Esses dois Na hora é muito difícil É muito pouco tempo No ar que a gente tem Para fazer Eu estou sofrendo um pouco Em adicionar Adicionar técnicas no giro Quando eu faço 360 normal É bem fácil Só que eu tento Adicionar alguma coisa Algo Que seja Um catamento Que é um Dunk Relativamente Mais simples E já frita a minha cabeça Agora imagina ele girando Fazendo dois dispeys Antes de finalizar É um absurdo É muito difícil Eu lembro quando eu estava Aprendendo Na verdade até hoje Que essa Dunk É uma Dunk Que eu estou procurando Melhorar a consistência 360 Between legs O reverse Do staples Essa parada de girar É tão complicada Que as vezes Quando eu vou ver Na hora que eu subo a mão Eu estou embaixo do aro Então eu acabo tomando Um shot de baixo para cima Então tipo A cabeça frita Você fala Caramba Isso acontece comigo direto Porque eu também Estou tentando aprender ela agora E direto Eu me vejo embaixo do aro Vai muito É Inclusive O Conor Bart Ele me deu uma dica interessante Sobre isso Ele falou para eu mirar no chão O ponto onde eu tenho que sair E atacar ele Olhando para baixo E aí no momento Que eu for subir Aí eu subo com a cabeça também Para fazer o giro Eu vou testar isso hoje Estou confiante Que vai dar bom Teremos novidades Então vamos para a próxima pergunta Do Petrus Underline Paulo É que a gente Boa Gosto Direto aqui No direct Tem gente Boa caramba A pergunta dele é Eu tenho dificuldade Para saltar estancado Algum exercício Que ajude Não sei se você está No grupo de Amplê Paulo Mas se você tiver O exercício principal Da sessão de salto Que a gente tem É o push punch E esse é o melhor exercício Que eu conheço Para desenvolver a técnica De salto estancado Eu não tenho Tanto espaço aqui Mas eu vou tentar Demonstrar ele rapidão Basicamente Você quer Descer o seu Dá para ouvir de boa? Tá tranquilo Tá beleza Então basicamente Você quer Você quer avançar E descer o seu Centro de massa Para você poder Fazer o que a gente Faz no salto Normal né Que é Carregar E pular Isso faz a gente Aumentar a potência Só que se você Vem correndo Para E faz isso É a mesma coisa De você não ter corrido Então a solução Óbvia E fácil De se entender É você descer O seu centro de massa Entrando no movimento Então quando você Bater as duas pernas No chão Você vai ter descido O seu centro de massa Você está na posição Carregada Você pula Então Esse exercício Basicamente é isso Você começa parado Você joga o seu penúltimo Lá na frente E cria-se Essa queda Do centro de massa Então você vai E pula Esse é o push punch De forma básica Tipo assim Sendo bem Sendo bem Simplificando né Simplificando bem Para vocês É assim que funciona É Se você quiser entender Melhor o exercício Você pode entrar No nosso grupo Caso você não esteja ainda Eu vou deixar o link Aí na Na descrição Do vídeo Cansei Uma parada Uma parada que o canguru Faz muito também Porque assim Quando eu comecei Eu tinha essa mania De repicar E parava com as duas pernas E subia Tinha muito essa mania Ele falava Pô você perde muita altura Com isso né Realmente E aí a gente começou A brincar de Dar dunk Só no garrafão Então a gente não podia Sair de fora do garrafão Era só de dentro do garrafão Para dar dunk E aí eu fui trabalhando Push punch Antes de saber E aí quando eu entrei No jump club Eu falei Pô Se eu tivesse aqui antes Eu aprenderia mais fácil Essa nomenclatura Eu aprendi Lá no Canadá Junto com o Tyler Da Project do Yeti Eu fiz um curso com ele De certificação profissional IPA Level 1 E eu aprendi Muitos detalhes Sobre o salto Principalmente estancado Porque eu não fazia ideia Tipo a gente faz A gente treina Para aprender Mas aí quando você Vê ele tecado Você vê Passo a passo Tudo bem Mastigado Diria eu Faz muito sentido Na cabeça E torna muito mais fácil Você não só se ajudar Mas ajudar os outros Então O push punch Basicamente é Essa dissecação É propriamente dita Na forma Dos dois últimos passos O penúltimo E o bloqueio Subiu Que é o que mais importa No salto estancado Ao contrário da passada Que às vezes você precisa De vários passos Para acumular velocidade O stank O penúltimo passo E o bloqueio Eu diria que É a parte chave Do salto Porque se você Faz ele de forma errada Você quebra tudo Que você fez Você deu dois, três passos Para entrar Entrou errado Acabou Quebrou Exato Às vezes o pessoal Corre para caramba Vindo Chega na hora Para os points Faz errado Parece que não correu nada Parece que veio caminhando É muito louco isso Porque Assim Quando eu aprendi Ainda não estava Com o Jump Club Então pô O Canguru O Chinix Principalmente os dois Tentavam me ensinar A mesma coisa Que você ensina hoje Só que eles não sabiam o nome Então tipo Ah não era um Faz um push punch Eles tinham que realmente Me explicar todo o exercício Porque eles não sabiam o nome E hoje em dia É muito mais fácil Eu ajudar outra pessoa Porque é fácil Ó faz o push punch Push punch é assim Eu não preciso chegar e falar Ó faz tal Movimento Dessa forma Então agiliza muito O processo de aprendizagem E é uma parada Que eu estava reparando ontem O pessoal está pulando muito Tipo O brasileiro Está começando a pular Está começando a gravar vídeo Está começando a Se sentir motivado Para tentar coisa nova Porque hoje em dia É mais fácil De eles entenderem A gente tem como ajudar eles De forma Mais distante Antigamente Eu tinha que estar com o cara Na quadra Para mostrar para ele Como que faz Hoje em dia Eu posso falar Ó Faz tal exercício Entendeu? Você trouxe essa nomenclatura Para o Brasil E isso foi muito bom Porque ajudou a gente A ter essa referência Sem dúvida Então vamos para a próxima pergunta Essa aqui é interessante também O underline B-O-U-B-O Perguntou Por que as vezes Eu pulo mais alto E certo Na passada E outras vezes não? Essa é uma pergunta fácil Responder Provavelmente não Com certeza A repetição A repetição Ela gera perfeição Com a perfeição Você tem um aprimoramento técnico Quando você não tem Esse aprimoramento Você fica inconsistente Com o seu esforço Então as vezes você Consegue conectar bem O movimento Pula muito E as vezes Você não está tão bem Conectado Porque você ainda não Aperfeiçoou Tanto a sua técnica E aí você acaba Saltando um pouquinho menos Isso acontece com todo mundo Isso acontece comigo Isso acontece com o Raquinho Isso acontece com todo mundo Não só na passada Como também na estancada É uma questão de mais treino Você precisa ser mais consistente Para a sua técnica Ficar Eu diria Automática Para você não precisar Ficar pensando muito E aí ela vai conectada E tu voa Tem alguma coisa Para acrescentar aí? Perfeito Até uma parada Que sempre falo para você Pô Hoje fui para a sessão E a gente fez coisa pra caramba Aí tem outros dias Que falam Caramba Hoje eu lancei a brava Tipo Até a gente pegar a consistência A gente fica nessa Oscilação De acertos e erros A gente estava até comentando Sobre o Staples também Staples e o Guido Pui São dois caras Que já internalizaram Tanto as dunks Que eles mandam Que hoje em dia Eles não precisam pensar Para mandar É algo muito natural Para eles Do Guido Pui Se eu não me engano Ele passou 5 anos Sem errar nenhuma dunk Em torneio Eu posso estar errado Com essa informação Não lembro exatamente O tempo Mas ele ficou Alguns anos Sem errar nenhuma dunk Sim, ele é um dos dunkers Mais consistente Sem dúvida Então vamos Ele é um dos dunkers Mais consistentes Que tem Inclusive Essa 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 última afirmação Sobre o Guido Pui Ela Ela abriu Uma deixa Para a gente falar Sobre a próxima pergunta Do Vini Underline Cotrim23 Ele perguntou É possível ser um Pro dunker Pulando de passada Não precisamos Responder Perfeitamente Perfeitamente Mas eu acho Que usar o Guido Pui É uma Apelação Falando de passada Porque Ele é um cara Que ele manda Muita dunk Com as duas Ele manda Tanto no stunk Quanto na passada Trazendo Para o cenário Brasileiro A gente tem O Xande Que para mim Ele tem uma passada Única Acho que não tem No Brasil Um dunker Profissional Com a passada Igual do Xande E tem também O Blackman Lá fora A gente tem O Jordan Souto Também é passada E pula demais A gente tem o Smooth Que é um cara Que eu particularmente Não gosto muito Mas É um pro dunker Também E dos bons Então Eu acho que o pessoal Vê muito stunk E aí acaba Querendo pegar Uma referência Que talvez Não se adapte Ao que ele treina E isso acaba Atrapalhando Tipo Ele quer fazer Uma dunker Na passada Sendo que ele Pula estancado E não quer Pular na passada Aí é complicado Então é isso Então Vou responder Mais duas perguntas Aqui Porque senão O vídeo vai ficar Muito louco Então vamos lá O Garcia Santos 12.04 Mais conhecido Como Miguel Salve Miguel Teste em todos Tá voando bem Moleque tá voando Tá voando Tá voando Postou no Facebook Veio um monte de invejoso Falar besteira pra ele Mas Miguel Voa Aceita Voa Ele perguntou Quando vai rolar O encontro de membro Do Jump Club Essa é boa Boa Essa é muito boa Essa é boa Então Felizmente O Jump Club Hoje em dia Eu vejo Que tá Pegando muitos Estados do Brasil E é algo Que eu tava Em busca De tirar Essa centralização De metrópoles Como São Paulo E Rio de Janeiro Principalmente Que é onde o pessoal Mais conhecia Onde mais tinha Eventos E hoje em dia A gente tem o Tots Que é de Brasília Tem gente Do Pará Amazônia A gente alcançou Realmente o cenário Brasileiro Então é meio difícil Fazer um encontro Com todo mundo Mas eu acho Que seria interessante Sem dúvida A ideia mesmo Durante Principalmente Nos primeiros meses A gente não sabe Até quando vai rolar A pandemia Era fazer um encontrão Com geral No Rupes Parque Só que ele acabou Fechando Mas a gente pode Ver algum lugar Em São Paulo Apesar dessa questão Da centralização Eu acredito Que qualquer pessoa Que queira ir Pra São Paulo Vai conseguir achar Uma passagem Num preço razoável E aí a gente pode Fazer um esquema Pegar uma casa lá Um Airbnb Jogar geral lá dentro E fazer um encontrão Numa quadra lá Eu sei que eu fico Em São Paulo Em algum momento No ano que vem Só não sei quando Mas eu vou Isso é certo É certo Garantido Assim como um e um É dois Assim como a A sessão Com o Staples Vai rolar A sua visita A São Paulo Também vai Spoiler Spoiler Bravo Isso É Então Chega me desconcertando Vamos para a última Pergunta Do Kainan Underline Lemes Inclusive Você já meio Falou sobre isso Mas a gente vai falar De novo Como vocês Vem a cultura Do basquete Dunk Nos estados De vocês Eu sou do Mato Grosso E a cena Que é mais ou menos Bom Vou falar um pouquinho De Brasília A gente tem um cenário Do basquete Até interessante Temos times Na NBB Aqui Temos uma Categoria de base Que investe Nos seus atletas Nós temos times Como Vizinhança Que ganha Tudo aqui em Brasília Desde a década de 80 Se não me engano Agora nós temos Também o Cerrado Basquete Também é um time Que está na NBB Então eles estão Investindo bastante Nesse trabalho De base Eu conheço Alguns atletas Do Cerrado Temos o Lance Libre Também Sempre É competitivo Nos campeonatos Aqui em Brasília As vezes eles jogam Campeonatos também No cenário nacional E sul-americano Já no caso Da Dunk Se você me perguntar Se eu conheço Três caras Que dunkam muito Eu não vou conseguir Pensar em três Eu consigo pensar No street Lá da Ceiland Que é o único Que vem na minha cabeça Que é um cara Que manda bem Nas dunks De resto Eu não conheço A gente não tem Muito evento aqui Eu lembro uma vez Que teve Num shopping Aqui perto da minha casa Mas eu mesmo Nem enterrava na época Então nem cheguei A assistir Nem sei como foi Eu estava trabalhando Passei lá pelo shopping Vi um negócio Mas eu não Cheguei a ficar Porque eu tinha Um compromisso no dia E é isso Eu não me lembro De outros eventos Aqui em Brasília Eu sei que a federação Brasileira De basquete Eles têm essa ideia De trazer eventos Do basquete 3x3 Eles já fizeram alguns Mas com relação A torneio de enterrada Eu confesso Que eu nunca vi Nada de mais Eu sei que tem um rapaz Aí que está Falando com o street Eles têm umas ideias Em mente Eu não sei se vai rolar Pode falar melhor Do que eu Então Falando de Brasília Eu também Só conheci o street Ele Junto com os amigos dele Ele faz o próprio evento Lá na Ceilândia Mas e agora você falou Tipo Não é algo que tem Um apoio Não tem a estrutura Que acaba tendo Aqui em São Paulo É algo que ele tem Que correr atrás Para fazer Então é É muito complicado isso E aí depois vem você Que foi o cara Que eu conheci esse ano Mas tirando vocês dois Assim Fora de São Paulo Tirando vocês dois Eu conheço o Valério Que apareceu agora Que é um moleque Com menos de 1,70 Que Sem palavras Esse moleque Esse moleque Pula demais E Mano Pula demais É isso É o Porter Do Brasil É isso Mas Fora da região de São Paulo A gente infelizmente A gente não tem esse conhecimento Parece que o acesso Não chega Pô A gente vai pensar Aqui em São Paulo Em São Paulo A gente reclama também Porque o cenário Também não é tão bom Porque não é tão bom Aqui no Brasil Mas pô Aqui a gente tem O Streetopia A gente tem A Battle Force A gente tem O Adidas Hoops A gente tem Os campeonatos Da NB Que sempre acabam Trazendo um evento De Dunk Junto com Com esses eventos E querendo ou não São eventos De grande porte Tipo A Battle Force Acontece aí No mundo inteiro O Streetopia É o maior Da América Latina O time do Streetopia Foi jogar O Quai Lá da França Então Não são eventos Grandes Mas o problema É que A gente como Dunker Acaba sendo Um pouco Desvalorizado No sentido Como posso dizer A gente acaba Sendo usado Tipo No evento ali A gente é Da hora A gente é legal Porque traz O hype Para o evento Porque Querendo ou não É sempre A atração principal Do evento O basquete Querendo ou não A atração principal É as dunks O pessoal fala Mal de dunk Porque não enterra Mas Todo mundo gosta De dunk Mas assim É papo de acabar O campeonato O pessoal Esquece a gente E aí só lembra Quando precisa De novo Para agitar Outro campeonato Entende E além disso Tem os shows A gente pega O Senna Que teve Participação Do Do Cuevo Cantor Domingos Chris Staples Fez show Fez o show dele Fez a mesma coisa Apresentação de enterrada No show Do mesmo cara E aí você pega O que o Chris Staples Ganhou E o que a gente Ganhou Para fazer O mesmo show A diferença É tipo Gigantesca A gente pega Os campeonatos Do basquete 3x3 Lá fora Além da gente Ter categoria Sub-23 Sub-18 Adulto E elite Aqui é uma categoria Só E lá fora É 2.500 dólares 3.000 dólares Aqui é 500 reais Quando tem Primeira A pessoa em dinheiro Então Acaba sendo Desvalorizado Nesse quesito Aí não é nem Em São Paulo Em específico É no Brasil Mas a gente Vem Vem buscando Mudar esse cenário Porque a nossa Ida para o Dunk Camp Também um dos motivos É isso A gente poder falar Participei de tal coisa Então a gente Merece mais Exatamente Então é isso Espero que vocês tenham gostado Gostado De perguntas e respostas Que fizemos aí Deixa o seu like Compartilha esse vídeo Vamos fazer esse vídeo bombar Se chegar Se esse vídeo chegar A 120 likes Eu prometo que eu faço Um vídeo Com Um tutorial De técnica Para o salto Estancado Falar sobre o push punch Falar sobre vários detalhes Beleza? Valeu Já vai fazendo aí Que o pessoal vai fortalecer Tenho certeza Estamos juntos Tchau Tchau